Música Olha só, a nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Pantanal As informações, a equipe da Força Tática veio dar o apoio aqui Pra equipe de policiais apaisando, que acabaram de fazer a prisão de um elemento E nesse momento a reportagem da sua TV Difusora Canal 2, afiliada ao RSVT E como sempre, a primeira equipe de reportagem a chegar aqui no local dessa ocorrência Momento esse que a guarnição do sargento custódio veio dar apoio aqui para os policiais militares Aqui também do 15º Batalhão Conversar aqui com ele pra ver o que ele tem a falar Olha a arma de fabricação caseira que foi encontrada com esse elemento Em relação a esses assaltos, o que você tem a falar aí? Trouxe essa informação que você está praticando assalto na cidade? Assalto não, eu não faço assalto com ninguém não E essa arma aí que foi encontrada com você? Essa arma é sua, né? Mas tem passagem já? Conhece os indivíduos que estavam praticando assalto na cidade? Tá aqui, esse é o momento que o FT Menezes está colocando o indivíduo aqui na viatura Da equipe da Fussa Tática, os Taticanos, aqui do 15º Batalhão E aonde vai apresentar ele lá no plantão central da Delegacia de Polícia Civil de Bacabal Olha, esse é o momento exato que o abençoado vai chegando aqui na Delegacia do 1º Distrito Policial O primeiro abençoado a conhecer a Cheirosa nesse ano de 2019 foi lá no bairro Pantanal A primeira apreensão também de arma de fabricação caseira Foi lá no bairro Pantanal e nesse exato momento ele vai já dar boas-vindas ao 2019 aqui na Cheirosa Na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal Tentar a conversa com ele Lucivaldo, o que você vai fazer com aquelas armas ali de fabricação caseira? Foi encontrada com você mesmo? A arma vindo da onde, Lucivaldo? É fora, senhor Tá de boa aí? Chegou recentemente de Palmas, foi isso? Não dá pra lá não, Lucivaldo? Aqui, ele permaneceu calado, o certo é que ele está sendo apresentado Deverá ser explicado para o delegado E em seguida, nessa tarde de quarta-feira Já vai ser liberado, colocado novamente Em liberdade aqui na cidade de Bacabal Mas o que tem de certo mesmo é que foi encontrado com ele isso aqui, ó Todo esse material, arma branca também, ó Já está sendo apresentado aqui no plantão central Da Delegacia Do 1º Distrito É aqui, ó Cheio de chumbo, ó Chumbo de póbra que é pra justamente usar aqui nessas armas de fabricação caseira E aqui, a pobrazinha aqui, ó Tudo isso está sendo apresentado Para o delegado plantonista, desse final de semana, o delegado Daniel Moura A nossa equipe de reportagem vai conversar agora com o sargento Silas Para ele dar maiores informações a respeito da condução aí do Lucivaldo da Silva O Lucivaldo, ele foi detido ali no bairro Pantanal Mais precisamente na rua João Pessoa Próximo ao campo de futebol Devido ao mesmo estar portando essa arma de fabricação artesanal Conhecido popularmente por badog E uma arma branca Dois policiais nossos que estavam de folga Estavam na incursão procurando um veículo que foi furtado, né Uma motocicleta pop E acabaram abordando esse sujeito Conhecido por Lucivaldo E localizaram com ele, né Ou seja, viram essas Essa arma de fabricação artesanal E é suspeito de alguma prática de saúde? Na outra casa Que já foi de uma Uma senhora lá que foi presa por tráfico Nós localizamos também Essa outra arma de fabricação artesanal E alguns elementos Por lá Essa arma ficou abandonada lá na casa E creio que eles estavam se reunindo para praticar esses delitos Segundo o conduzido Ele passou um Chegou recentemente do Do estado do Tocantins Estava por lá trabalhando Foi o que ele declarou E chegou aqui E já foi Foi detido devido a esse Essa poste ilegal de arma E tem que ser suspeito E a gente também tem que sair, né Que os elementos eles Utilizam dessas armas para Praticar os Como eu falei Os delitos Os assaltos Em relação aos suspeitos Que estão roubando motocicleta na cidade Chegou a falar que conhecia? Não, não Tem uma determinação No comandante do Major Luiz Rodrigo Para intensificar Essas abordagens, né A motocicleta A bicicleta E nosso Esquadrão AGFT E ainda mais equipes De serviços De rádio e patrulha Estamos nesse Nesse Cumprindo essa determinação Do comandante da unidade Fazendo uma abordagem Incomandando esses elementos Para que as pessoas de bem Tenha o direito de ir e vir Sossegadamente Gente